Olá galerinha, atendendo pedidos de vocês, eu estou aqui para fazer um arrume-se comigo para o meu baile de carnaval lá na escola. Galerinha, meu baile de carnaval... A Duda está sentada no banquinho e o caçoca querendo comer o banco, por isso que a Duda toda hora para. E fica fazendo cosquinha, ele quer ficar aqui, ele quer morder bem aqui. Então vai, continua. Hoje eu estou aqui para fazer o arrume-se comigo para o meu baile de carnaval da escola. O meu baile de carnaval é hoje, dia... Dia 24. Aniversário do Pietro. Sim, pico! Beijão, porque eu sei que você assiste o meu canal. Ele está fazendo dois aninhos, gente, meu priminho. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro, e é hoje o meu baile de carnaval na escola. Ou seja, esse vídeo vai sair amanhã, então vamos dizer que foi ontem. Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. Se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma notificação, porque é super legal. Ah, galerinha, esse vídeo vai ter meta de likes. E a meta de likes é hoje 16 mil likes. Eu sei que vocês conseguem fazer, porque vocês são demais, demais. Então, vamos para o vídeo. Galerinha, eu queria agradecer pelo carinho de vocês, porque a gente está com mais de 300 mil amiguinhos. Uhuuu! E, gente, você aqui está chegando a 30 mil, né, mãe? Uhuuu! Então, hashtag 30 mil do Paçoquinha e hashtag 400k da dudinha. Será que vocês conseguem? Hum, vamos ver. Então, vamos lá. Galerinha, como minha fantasia é da Ladybug, eu pedi para minha mãe alisar meu cabelo para botar uma franjinha de lá, porque eu já tive franjinha e ela ficou muito grande, aí eu boto esse ladinho e fica bonitinha. E as duas chiquinhas que a Ladybug tem. Então, vamos lá alisar meu cabelo. Eu estou muito ansiosa. Então, por enquanto, eu vou ficar no meu celularzinho. Ai, será que dói? Ai, Jesus! Que medo! Marculas! Aí, já estava na casquinha. Um dia, olha organismo do... Esquecido com as casquinhas! Com certeza que eu podia ter. Vou atualizar as minhas sérias. Galerinha, agora eu já Protejo meu cabelo muito bem Olha, tem uma outra A Duda quis colocar duas tocas A mamãe falou, Duda, tá bom essa Não mãe, não, bota outra Por prevenção Prevenção, filha Prevenção, prevenção, tanto faz Isso, a Duda tá com pânico De molhar o cabelo liso Eu queria ter o cabelo solto Mas como é a fantasia da Ladybug A Ladybug tem duas negoções Então eu vou fazer Então eu vou tomar banho Tchau, fui Não, Duda, a gente vai te dar uma espiadinha Vem na cidade Oh Dá uma espiadinha Não Lá, 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 lá Assim Ai, que susto Tô mãe Estava se esperando Pra mostrar pra galerinha Que você tá no banho O que você vai fazer agora? Agora eu vou pegar minha fantasia Então galerinha O Paçoca querendo morder a Duda Desculpa, vocês não vão poder entrar Porque ele está tão arrumado Que sei lá Olha, o Paçoca querendo morder a Duda Então a Duda agora vai se arrumar E ela já volta Bom galerinha Aqui já está a Ladybug Quase na área Ela já está chegando Então Eu já botei aqui minha fantasia Olha E gente Eu vou com essa patrulha da escola Porque Hoje aqui vai ficar bonitinho Então Só vai faltar Eu botar A máscara A máscara E O ionho dela Que amarra aqui É galerinha Eu não vou fazer maquiagem Porque Primeiro porque eu sou muito pequena E também porque Eu não quero Bom galerinha Agora a mamãe vai passar o spray No meu cabelo E eu tô meio Nervosa Porque Será que vai sair a minha plancha? Se sair a mamãe vai fazer tudo de novo Né mãe? Não Ah vai sim Galerinha Lembrando que eu não sei fazer o cabelo da Ladybug Ah eu sei Então Vamos fazer Tentar fazer o parecidinho Eu sei que o cabelo dela é meio azulado Meio preto Eu quis Comprar o spray também Eu vou levar pra escola Tocar o cabelo das minhas amigas Todo mundo vai ficar cabelo azul Você pensou mãe? Pera aí Dudu Fica quietinha agora Tocar o cabelo das minhas amigas Gente Você levanta a cabeça E fica o cabelo da gente Gente Vamos dar a lei de Deus Duas Marias Estão ficando Duas Marias Por que que o nome é Maria Chiquinha? Olha pra mim que rapidinho Por que que o nome é Maria Chiquinha? Bom galerinha Ladybug está quase chegando Agora minha mamãe vai pintar meu cabelo meio azulado Mãe Olha eu vou botar isso aqui no seu rosto No meu rosto? É Eu vou pintar sua franja Ah mas também bloco na minha roupa Eu não quero me manchar Não, calma Não vai manchar Mas você segura sim Mãe Toma aqui no negócio Ai que medo Que que é essa? Levanta a cabeça mais Isso Pera ai Dudu Ai meu ovo Levanta a cabeça Ficou vendo não Dudu Pera ai Sabe que tá molhando o seu cabelo Ai meu Deus Pera ai Deixa eu secar um pouquinho assim Mãe Tá respirando Duda? Tá viva? Quase Mãe Sai a plancha Se tu acabou de fazer outra Eu já falei com você Eu tô vendo o negócio nesse Pera ai Eu tô com medo agora de suma Achar sua roupa Não põe a mão não Isso aí era pra não sujar sua testa Ai que acertou Se quiser Levanta a cabeça Pra não passar na sua testa Não Ai peguei na sua testa Eu tô arrepiado Sabia Tá bom Ai Ai que dor Mãe Tô arrepiada Ai minha mão Deveve ser suja Mãe Mãe Olha só a minha perna A sua testa sujou Ai gente Isso ali é legal Mas tem que tomar cuidado Pra não manchar sua perna Dá um olho nisso aqui Dá um olho nisso aqui Pera ai Deixa eu fechar aqui O meu olho Isso Pode abrir Não é mãe Isso Pera ai Fecha ai Que bom que a Chiquinha Estava comigo né Não é mãe Fecha ai o olho Eu queria Depois na gravação Eu vou ver como Fiquei com a testa azul Você deve estar dando risada A testa A testa Vou ter que puxar ela de novo Pera ai Nossa Duda Mas tá um azul Muito legal Seu cabelo É tudo lindo Eu me chamo Marinette Uma menina como as outras Mas tem uma coisa Que ninguém sabe Porque eu tenho um segredo Sou Ladybug Sempre a melhor Contra inimigo Eu vou lutar Sou Ladybug Sempre com sorte A força do amor Vai nos salvar O que vocês acharam Do meu cabelo azul Bota aqui embaixo Qual vai ser a fantasia De vocês no carnaval Galerinha Por enquanto Que o meu cabelo seia Que eu vou comer Que eu tô com fome Então depois eu volto Terminando a minha produção E a Duda acabou De se transformar em Ladybug Sou Ladybug Sempre a melhor Contra inimigo Eu vou lutar Sou Ladybug Sempre com sorte Bom galerinha Já cheguei da escala E foi muito legal Teve várias brincadeiras A gente foi pra quadra Então eu peguei as comidas Comecei a atacar em todo mundo Peguei meu confete Fui jogando pra cima Foi muito divertido E eu ganhei essa máscara E eu ganhei essa máscara Eu tive a minha Da Ladybug Pra poder brincar melhor Galerinha Dá pra perceber Que a Duda se divertiu muito Porque o cabelo dela azul Deixou ela Toda azul A fantasia Toda azul Gente Olha Sai a plancha Sai a plancha Sai a plancha Eu faço de novo Olha A orelha da Duda Tá azul Tudo da Duda Tá azul Eu sou uma smurf Agora você não é mais Ladybug Você é uma smurf Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah Também nos vemos Seguindo as redes sociais Ficando nisso Do vídeo na casa E esse é um vídeo Um super beijo Pra todos vocês Mais um vídeo Tchau Até o próximo vídeo Bom carnaval Pra vocês galerinha Que vocês se divertam muito Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura